Lucas 8, Glória a Deus, quantos acharam, diga amém, Lucas 8 verso 40 em diante, diz assim a palavra do Senhor, Ao regressar Jesus, a multidão recebeu com alegria, porque todos estavam esperando, e eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava a morte, enquanto ele ia, a multidão, multidões, perdão, apertavam, certa mulher, que havia 12 anos, quantos anos, que havia quantos anos, estranho né, filha 12, e a mulher 12, mas vamos lá, havia quantos anos, 12 anos, que vinha sofrendo de uma hemorragia, e que ninguém tinha podido curar, que gastaram com os médicos, todos os seus averes, e veio por detrás dele, e lhe tocou na orla de sua veste, e logo lhe estancou a hemorragia, mas Jesus disse, quem me tocou? Como todos negasse, Pedro, com seus companheiros, disse, mestre, a multidões te aperta, e te oprime, e dizes, quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu, alguém me tocou, porque senti, que de mim, saiu por bem, e veio, e vendo a mulher, perdão, e vendo a mulher, que não podia ocultar-se, aproximou-se, trêmula, e prostrando-se, diante dele, declarou, a vista de todo, o povo, a causa, porque ele havia lhe tocado, e como, imediatamente, fora curado, então, disse Jesus, filha, a tua fé, te salvou, vai, em paz, glória a Deus, sente aí, por favor, por alguns minutos, glória a Deus, me ajuda aí, meu santo, no final, eu te dou um beijo na testa, tá? Glória a Deus, amados, estamos diante de, dois fatos, dois acontecimentos, dois milagres, no mesmo instante, no mesmo lugar, a Bíblia diz, que Jesus, ele chega, no lugar, que ele tinha marcado, e que a multidão, estava lá, aguardando, a vinda de Jesus, naquela cidade, e o mais interessante, disso tudo, é que quando Jesus, entra, naquela cidade, naquela aldeia, a Bíblia diz, que vem, um principal, da sinagoga, por nome, de Jairo, Jairo, era um homem, de suma importância, daquele vilarejo, Jairo, ele, tinha, tanta autoridade, mas, tanta autoridade, que ele, ele era o principal, das sinagogas, era ele, que comandava, as sinagogas, ele, era um homem, bem respeitado, ele, era um homem, que tinha, uma ética, sensacional, conhecedor, da lei, era um homem, que tinha, uma responsabilidade, sobre, os seus ombros, porque ele, era principal, ele, estava à frente, das sinagogas, então, todas as sinagogas, tinham, que prestar conta, a Jairo, e tudo, que era, feito, sobre, as leituras, sobre, as assembleias, tudo, que era, feito, nas sinagogas, Jairo, tinha, que aprovar, e Jairo, ele, só tinha, uma filha, era única, ele, não gerou, mais filhos, ele, só tinha, uma menina, que já era, uma frustração, para quem é judeu, ele, não poderia gerar, dar, responsabilidade, ao filho, para, ser, o seu sucessor, Deus, abençoa ele, com a menina, agora, imagine Jairo, com uma, única filha, próximo, dela, completar, a maior idade, porque, para quem, não sabe, a menina, judia, ela, ganha, o direito, de responsabilidade, de maior idade, aos 12 anos, bem diferente, do menino, que é com 13, e quando, a menina, completa, 12 anos, eles, celebram, uma festa, chamada, mitzvah, que é, a maior idade, daquela menina, ou, a maior idade, daquele rapaz, na tradução, original, diz, par mitzvah, que é, o filho, ou a filha, da lei, e ali, ele se reúne, diante, do muro, das lamentações, e celebra, uma das festas, mais bonitas, entre os judeus, é ali, que aquele rapaz, ou aquela moça, tem o direito, de escolher, qual o caminho, a trilhar, é por isso, que quando você, chega, no aeroporto, de Tel Aviv, em Israel, você vai tomar, um susto, ao ver, meninos, de 13 anos, portando, uma K47, porque ele, já é maior de idade, já tem a responsabilidade, de, aprender a atirar, e de servir, o quartel, a menina, no ano, da festa, no ano, que, seria celebrado, a festa, do orgulho, do pai, da mãe, a Bíblia, diz, que essa menina, morre, e quando, ela morre, a esperança, desse pai, que já estava, programando, como seria, a festa, qual a responsabilidade, que ele, daria para ela, como, um homem, conhecedor da lei, ele, já perde, a esperança, porque ele, perde, o único bem, que ele tem, naquele momento, que é, esta menina, então, se ele, perde ela, toda a festa, que foi programada, de repente, o buffet, que foi pago, para celebrar, aquela linda festa, que era, uma festa, linda, agora, está, tudo acabado, do outro lado, é uma outra história, há uma história, de uma mulher, que padece, de uma enfermidade, no mesmo período, em que a menina, nasceu, 12 anos, uma mulher, que está, sofrendo, no período, que Jairo, está ficando, alegre, no nascimento, é o mesmo período, que aquela mulher, está perdendo, a sua família, ela, já não tem mais, o convívio social, com o seu marido, com os seus filhos, com a sua casa, com o sacerdote, não poderia, ter mais diálogo, com ninguém, porque, ela, é impura, a única coisa, que resta, para aquela mulher, são 12 anos, de lágrimas, de sofrimento, de frustração, de tristeza, agora, eu te pergunto, aonde, entra Deus, é no período, em que Deus, coloca Jesus, para entrar, nessa cidade, quando Jesus, entra nessa cidade, algo, acontece, de forma, sobrenatural, primeiro milagre, um, um homem, conhecedor da lei, de forma alguma, ele teria que se prostrar, para alguém, você lembra, o que o soldado, disse a Jesus, quando o seu, amigo, estava doente, o cinturão, disse Jesus, o meu criado, está, enfermo, Jesus disse, eu vou lá, dar saúde, não, 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 eu, sou um homem, que tem autoridade, aqui, o juiz, sou eu, eu, digo aquele, vai, ele, vai, eu, digo aquele, ele, vem, ele, vem, mas, eu, não, sou digno, de receber o senhor, debaixo do meu telhado, diga apenas, uma palavra, que eu creio, que o meu criado, vai ser sarado, Jesus para e diz, eu nunca vi tanta fé, como deste homem, Jair é um homem, que manda na cidade, ele é um legislador, ele era o homem da corte, ele faz, que ninguém nunca fez, ele se prostra, você já viu algum juiz, baixar a cabeça irmão, quem trabalha no ministério público, no fórum sabe, a última palavra é dele, bateu, acabou, a diferença é que quando Jesus entra, a Bíblia diz que esse homem se prostra, com a perna direita, sob o chão, e a esquerda em pé, baixa a sua cabeça, e diz, mestre, me socorre, tudo que eu tenho, eu perdi agora, meu maior bem, acabou de morrer, Jesus disse, vamos lá na sua casa, Jesus se dispõe, vai, quando Jesus se dispõe a ir, a Bíblia diz que entra, em cena, a mulher, que alguns diz que é Verônica, outros diz que é Vera, eu vou ficar como disse o escritor, a certa mulher, que colocou no seu coração, se tão somente eu tocar, enquanto um roga, a outra diz, se tão somente eu tocar, aquela mulher não poderia estar no meio daquela multidão, mas ela rompe, ela quebra o protocolo, se infiltra, se esconde e vai, sai, do seu cativeiro, enfrenta, a adversidade, e toca, aqui há uma diferença, a diferença da igreja da lei, que é Jairo, da igreja da graça, que é a mulher, da lei, não, isso não pode, se tocar vai morrer, se tocar, a gente taca a pedra e mata, da graça, não está nem aí, com o que vão dizer, eu vou tocar, nem que eu tenha que morrer, pode ser minha última oportunidade, mas não vou perder ela, vou tocar, oh, aleluia, eu não sei o que você espera, nessa noite, eu tenho algo para lhe dizer, que vai sarar o seu coração, Jesus está aqui, aleluia, aguardando, simplesmente, o seu toque, para dizer, Senhor, me sara, me cura, aleluia, me toma, nessa noite, me faça, do jeito que o Senhor quer, porque, nessa noite, eu não posso sair, da mesma forma, que eu entrei, eu preciso sair, cheio, da tua graça, aleluia, aleluia, diga para quem está próximo, diga, esse é o Jesus que eu conheço, vou te contar um pouco da minha história, eu vim de um lar destruído, e uma família muito pobre, e o meu lar, é um lar de discórdia, briga, contenda, tudo de ruim, um pai que, viveu a vida toda, bebendo, uma alcoólatra, e uma mãe sem caráter, uma vida leviana, não tinha referência, e era um lar muito violento, e eu sofri demais, sou filho caçula, e apanhava muito, porque todas as frustrações, minha mãe me batia, a um ponto, de eu fugir de casa, muito cedo, eu tinha seis anos de idade, que você pensa, como com seis anos, sabe tudo, a minha filha tem nove, e faz coisa que você nem imagina, e hoje, com a rede social, criança de quatro, já sabe tudo, até mexer, no telefone, morava na rua da Lapa, número 242, esquina com rua Taylor, e ali, todos os dias, eu fugia do problema, mas, eu fugia, brincava o dia todo, na rua, eu saia, de onde eu morava, e atravessava, uma avenida, chamada Avenida Augusto Severo, na Glória, tem uma praça, muito famosa, chamada Praça Paris, e ali, eu ia para brincar, e brincava o dia todo, com o chafariz, o chafariz mais bonito, do Rio de Janeiro, até hoje, e ficava ali, tomando banho, naquele chafariz, e ali, a gente se reunia, com um grupo, que morava próximo, aí, a noite, voltava para casa, de dia, voltava, voltava para casa, à noite, fugia da escola, eu estudava, na escola municipal, Deodoro, que é ali, na Condilagem, e fugia, para a rua, para a casa, rua, casa, rua, casa, até que um dia, eu fui para a rua, e nunca mais voltei, aí, comecei, percorrer, todo o Rio de Janeiro, Cinelândia, Praça Mahatma Gandhi, Carioca, não existia, Uruguaiana, um camelódromo, existia, a rua Uruguaiana, um camelódromo, não existia, mas, sempre existiam, aquelas lojas ali, Ponto Frio, Telerio, são antigas ali, tanto é, que eu assistia, desenho ali, na Telerio, que no Ponto Frio, eles não deixavam, a gente assistir desenho, porque, pobre naquela época, ter televisão, era milagre, hoje, lá em casa, tem três, e tem uma, que está parada ainda, televisão de pobre, era aquela, preta e branca, que cada antena, tinha um quilo, de bombril, está rindo, é sério, telefone, nem pensar, telefone, só para quem, era rico mesmo, primeiro telefone, que eu conheci, foi do dono, do Tivoli Park, e foi um dos homens, que minha mãe, se relacionou, que era um telefone, sem fio bonito, a casa do homem, ele batia a palma, assim ó, acendia as luzes, o carro dele, era um Alfa Romeo, apertava assim, para entrar, aí eu tinha, esperando dizer, esse homem, vai ser meu pai, ele vai me adotar, aí depois disso, vários encontros, minha mãe se relacionou, com outro, que era, cineasta, e eu participei, do filme, Estrapalhões, do Alta Compadecida, mas também, não deu certo, continuei na rua, sem destino, sem rumo, comendo, das migadas, dos lixos, das sobras, que alguém dava, porque a única coisa, que eu conseguia comer, era aquela sobra, daquela coxinha, que tinha um osso dentro, o pessoal comia carne, aqui eu comia, ainda agora, uma coxinha maravilhosa, quem fez, está de parabéns, aí sobrava um osso, o pessoal, para não jogar fora, falava, toma menor, come, aí o menor, ia lá, pegava aquele, como se fosse, um frango assado, para comer pão, não se alimentava, aí o único recurso, era, o tiner, o tiner e a cola, por que o tiner e a cola, porque a cola e o tiner, inibiam a fome, por isso, que o menino de rua, ele não cheira a cola, ele suga a cola, com a boca, está sempre, com a garrafinha na mão, porque isso, é para inibir a fome, porque o cérebro, identifica, que o nosso cérebro, ele, ele, é um dos, órgãos mais burros, e isso, um psicólogo, falou comigo, em um tratamento, que eu fui fazer, e quando você suga, o cérebro, identifica, que você está se alimentando, por algo, e se tanca a fome, então, quando você vê, algum menino de rua, com cola na mão, não é, porque ele é um cheiro a cola, é porque a única forma, que ele tem, de se alimentar, por incrível que pareça, claro, evidente, que ele fica doidão, porque aquilo, é forte, torna-se uma droga, mas não faz, porque quer, faz, porque não tem, condição alguma, de se alimentar, aí, parece que é fácil, não, é só pedir, pedir bonitinho, assim, qualquer um me dá, agora, eu quero ver, alguém sujo, mal trapilho, pedir, se você vai, parar, um segundo, ou trinta segundos, para ouvir alguém, quem já passou prova, sabe o que eu estou dizendo, as pessoas, não quer ouvir, quem está passando por luta, quem está na prova, o pessoal diz, rapaz, está na prova, deixa aquele irmão para lá, que ele é prova pura, agora, na bonança, todo mundo quer estar perto, porque vivemos, no meio, de uma democracia, que é o tomar lá da cá, se você tem algo, para me oferecer, você é importante para mim, é essa vida política, que vivemos todos os dias, é bem diferente, daquele que é necessitado, que quer algo, e alguém chegar ali, e lhe oferecer, então assim, era a minha vida diariamente, não só para comer, mas para se proteger do frio, para quem não sabe, o frio, a única forma que tem, para se proteger dele, é orinar, devagarinho, pela madrugada, aí aquela urina, quentinha, ela percorre o seu corpo, aí quando começa a esfriar, você vai devagarinho, a urina de novo, aí sobe, e começa a aquecer o seu corpo, e ela tem duas formas, uma, para aquecer o corpo, e outra, para proteger o corpo, dos roedores, que é rato, por isso que você sempre, vai ver um olhador de rua, fedendo a urina, não porque ele quer andar assim, no outro dia é fácil, tomar um banho, e botar uma outra roupa, ele está assim, porque ele está preparado, para a guerra, porque o rato, odeia a urina, se tiver uma urina, aqui ele não passa, ele dá a volta, por isso que todas as vezes, que ele roia alguma coisa, a primeira coisa que ele faz, é o quê? Urina, para que o outro, não passe por ali, Deus é fiel, para você ver, que morar na rua, não é tão fácil assim, tem que se proteger, dos frios, das chuvas, dos ventos, das tempestades, mas o mais interessante, que Deus sempre esteve, no controle da minha vida, não só da minha, quanto dos mais, dos demais que estão fora, agora eu vou te falar, algo mais interessante, que Deus falou comigo, que foi a promessa, que ele me fez, quando eu ainda estava, sujo, mal trapilho, fedorento, com o cabelo, grande, que a gente que é, negão, o cabelo chega no céu, mas não vem para o ombro, com o sujeiro então, fica um troço horrível, eu sentado, numa caixinha de engraxate, que eu tinha feito, para poder engraxar sapato, para não precisar mais pedir, a única coisa, que eu tinha que fazer, era ir nos supermercados, era, furtar aquelas latinhas, chamado nougat, para poder engraxar sapato, ganhar um dinheirinho, para comer, que eram, dois mercados, que tinha ali na região, um era Nova Olinda, e o outro era um tal de oceano, aí depois veio o disco, casa da banha, eu sentado em cima, de uma caixinha, que eu fiz, no largo da Carioca, onde tem aquele monumento, hoje tem uma banca, aonde é que ele depeore uma cabine, aonde é cercado, não era cercado, cercaram a igreja, porque muitos pedintes, dormiam ali, inclusive eu, com um projeto chamado, projeto favela bairro, César Maia, que era o prefeito, junto com um homem chamado Conde, decidiram cercar todas as praças, para que os moradores, não ficassem, dentro das praças, eu sentado naquele monumento, em cima da caixinha, o bíblia, a gente chamava pregador de bíblia, o bíblia veio, na minha direção, que ali tem muito pregador, e os pregadores ali, são aqueles pregadores, meio radicais, que pregam, oh, se ficar no homossexualismo, vai para o inferno, quem já passou ali, já viu, eles ficam ali, no largo da Carioca, quem estiver no pecado, vai morrer, é assim mesmo, você vai passar ali, você vai ver, são homens que Deus, chamou para aquele lugar, irmão, são chamados, morre um, vem outro, morre outro, vem outro, morre outro, vem outro, aí eu identifico o que, o que o sacerdote, diz para Jesus, quando seus discípulos, parar de gritar, quando Jesus entra em Jerusalém, e todos diziam, bendito, né, vem, o rei, em nome do Senhor, aí eles dizem, pede para que seus discípulos, parem de falar isso, aí Jesus diz assim, se eles parar, a pedra vai gritar, então não para, morre um, Deus levanta outro, é as mesmas mensagens, e um desses bíblia, que era, a gente chama a bíblia, porque eles eram muito chatos, chatos demais, eu sentado, ele veio na minha direção, marchando, tum, tum, eu com a cola, sugando, que eu estava com fome, eram as sete horas da manhã, tinha acordado, porque o padre tinha jogado água, tchum, molhado com frio, ele colocou a mão na minha cabeça, e disse assim, menino, assim te diz, o Senhor, pelas nações te dei por profeta, porque te escolhi desde o vento da sua mãe, vou cuidar de ti como uma mãe que cuida de um filho, tu andarás pelos pássaros de ferro, para que saiba que eu sou Deus, sentará no meio dos grandes, porque sou eu o Deus que cumpro, com a minha palavra, para que se cumpra, haverá a mortandade, mas eu o Senhor, vou permitir que os homens toquem você, mas eu vou te guardar debaixo das minhas asas, para que o mundo todo saiba, que eu sou Deus, através da sua vida, guarda esta palavra, no tapa do seu coração, e deixo contigo, a minha paz, e a minha graça, irmão, você pensa que eu dei aleluia? Não, eu disse, só é a cola, ou esse Bíblia está doidão, peguei a caixinha, fui em direção, o largo da Uruguaiana, mas a palavra de Deus, não volta vazia, diga para quem está, só diga assim, Deus é fiel, Ele disse a Jeremias, eu felo para cumprir com a minha palavra, Ele é fiel, dia 23 de julho de 1993, eu sempre dormia no chão também, mas desse dia, eu senti no coração, de dormir em cima da banca, comigo estava eu, Valdivino, Gambazinho, quando por volta de meia-noite e 40, os assassinos vieram, de forma, covarde, oferecendo comida, porque sempre passavam algumas instituições, e uma mais forte que passava lá, era um projeto chamado Projeto ABC, que era o projeto da IURD, da Universal, e a Tivone, uma socialite rica, que largou os seus conceitos, e decidiu ajudar meninos de rua, e ali os meninos começaram a sentar, deitados, sendo, quando de repente, eles começaram a atirar, e só deu tempo de eu pular de cima da banca, o primeiro que pulou, foi Valdivino, e Gambazinho, que morreram, na hora, eu pulei, e corri em direção da Marinha do Brasil, eles me acertaram um tiro, fui acolhido, dali fui medicado, logo após tudo isso, levaram para minha mãe, de volta, porque eu tinha família, e devolveram os meus pais, que saímos, da onde morávamos, para morar em outro lugar, no período, daquelas investigações, Wagner, que reconhece, vai para a Suíça, e ali, Deus começou a operar os seus milagres, na minha vida, minha mãe, que acreditava em espiritismo, achou que eu não tinha morrido, porque alguma entidade, tinha me dado proteção, porque desde cedo, minha mãe sempre quis, me entregar as entidades, porque dizia, que eu era muito levado, mas na palavra, atentado, mas era assim, porque meu lar, já era destruído, então, mexia com o psicológico, se você criar um filho, em meio aos conflitos, logo, logo, vai ter problema, muito sério, é que nem filho, que é criado, na separação dos pais, é onde o diabo, mais investe, eu sei, porque eu estou passando por isso, o diabo, ele investidou, para destruir vidas, aí minha mãe pegou, me levou para o centro espírita, cantando um blé, pensa no lugar bravo, irmãos, ali naquele lugar, eu fiquei, 21 dias, num quarto chamado, Rancó, comendo com a mão, num prato de ágata, bebendo, farinha de acasá, que é um mingau que eles fazem, num copo de ágata, uma caneca, aí tem alguns rituais, que eu vou falar aqui, que você nunca ouviu ninguém contar, porque, lá tem uma, um pacto que se faz lá, que quem contar, o que aconteceu lá dentro, o diabo mata, irmãos, se não matou na candelária, não vai ser em cima do altar, que ele vai conseguir agora, que é chamado, fundamento, que não pode ser falado, nos primeiros três dias, tem um ritual chamado, porir, é onde eles raspam, só o centro da cabeça, que é chamado orir, e ali, a mãe de encosto, mata uma pomba, que é chamado hilé, coloca o sangue, sobre o meio da cabeça, mastiga, uma semente, chamada obi, e coloca, no meio, da boca, ela tira e coloca, coloca um pouco de canjica, que é chamada de boa, com a cabeça daquele pombo, coloca, enrola tudo, e faz um torso, e a pessoa fica ali, deitada por três dias, na esteira, e sobre a cabeça, comida seca, que é chamada comida seca, canjica pré cozida, e entre outros, sem você saber, o que é dia, o que é noite, sobre os seus pés, sinos, que é para saber, o passo do iaô, sobre o seu braço, o contregum, para apertar, que tem que ficar a marca, que é a marca, que o diabo coloca, sobre a barriga, uma ombigueira, que é feito, com o mesmo material, que é palha da costa, e ali você fica, até, os três dias, para fazer, para tirar, aquele boria, e depois vem mais três, mais três, no nono dia, é onde eles raspam a cabeça, e faz a cura, que é o corte, da cabeça, dos braços, das costas, tudo isso, que eu estou falando, é o que eu passei, porque no vigésimo primeiro dia, que são vinte e um dias, tem que, gritar a entidade, que é o que eles usam, é uma linguagem, a entidade tem que falar, quem é o dono, daquela cabeça, por isso que você vai ver, dentro do candomblé, oitenta por cento, do homossexualismo, porque ele, o diabo entra, e coloca o espírito feminino, sobre aquela pessoa, muitas vezes, tem um espírito masculino, e o nego muda, eles mudam ali, eles começam a mudar, não, você vai ser de, de Inhaçã, de Emanjá, de não sei o que, e muda, a sexualidade, você tem que se portar, que nem, essa tal entidade, só que comigo, eles não tiveram sucesso, porque foram 21 dias, e o jogo, que é chamado, Odum Infá, que é o busco, não respondia, a entidade, que era dona, dos meus caminhos, e eles ficaram, 21 dias, preocupados, porque nada fala, se nada fala, aquela casa, chamada Casa de Santo, é uma casa, de marmoteiros, de mentirosos, agora imagine, a mãe de um curso, preocupado, com a situação, de que ela está ali, com um rapaz, que é um iaô, que vai ter saída, que vai ter festa, que não vai ter festa, coisa nenhuma, que não vai ter saída, coisa nenhuma, porque a entidade, não baixou naquele lugar, aí, ela preocupada, chamou a mãe, mais velha, porque tem um ritual, chama a mãe, que fez a cabeça dela, aí a mãe, mais velha, chegou no terreiro, e falou assim, deixa comigo, chama a Ekeed, Ekeed, é quem zela, que não recebe a entidade, é que fica com aquele sino na mão, que chama-se Adjá, essa tal Ekeed, pegou aquele sino, começou a tocar, 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 tocar no terreiro, quando de repente, o feitiço, virou contra o feiticeiro, a entidade, que seria para mim, não veio em mim, veio nela, baixou nela, ela começou a se torcer, fica toda torta, toda esquisita, aí, como no candomblé, não se fala a entidade, fala no ouvido, da Ekeed, a Ekeed, transmite o recado, essa, mãe de encosto, falou com essa Ekeed, e a Ekeed, transmitiu o recado, para tal mãe de encosto, e disse assim, mãe, você quer saber, o que disse, a entidade? Aí, ela disse, conta, 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 qual é a entidade, que vai baixar, nesse menino, a gente precisa, está chegando, é sábado, ela disse, você quer ouvir, a notícia boa, ou a ruim? Ela disse, me dá logo a ruim, a ruim, é que, enquanto esse menino, estiver no terreiro, nada vai baixar, aqui nesse lugar, e qual é a outra? A outra, é que esse menino, pertence, a um cara lá de cima, a um homem do fogo, libera ele daqui, porque enquanto ele estiver aqui, nada vai acontecer, aqui nesse lugar, porque ele é, filho de Deus, Diga para quem está o céu, diga assim, quem é de Deus? O maligno, não toca, tem gente, que tem medo, de, obra de feitiçaria, na rua, irmãos, para com isso, você é filho, do santo, santo dos santos, diga comigo, santo dos santos, está aí, santo dos santos, tem gente, que pede licença, irmãos, para passar na rua, quando tem aquilo, quem tem que pedir licença, é ele, quando você passar, porque diante de ti, há um anjo, que te guarda, está muito fraco, mas vou repetir, diante de ti, há um anjo, que te guarda, você sabia? Você sabia, que você tem um anjo, que te guarda? Diga para quem, diga para quem está só, você sabia disso? Você sabia? Você sabia? sabe a estrela, que aqueles três magos do oriente, viu? Está aí? Antes do nascimento, Deus enviou um anjo, para guardar o menino, e sobre a nossa vida, há um anjo, que nos guarda, desde o nascimento, até a hora, do sepultamento, você está na UTI internado, ele está lá do seu lado, com a espada desembanhada, alguém vai te roubar, o anjo aparece, porque ele tem a responsabilidade, que Deus colocou, sobre a vida dele, para que ele te guarde, quantos lembram, quando, as mulheres, foram até o sepulcro, e quem apareceu, diga um anjo, dizendo, que procuras aqui mulheres? Ele já não está aqui, quem vocês procuram, quem vocês procuram, já está, nos céus, é o anjo, aí daí em diante, minha vida, foi uma outra trajetória, fui criado, por uma segunda mãe, que foi procuradora do Estado, chamada doutora Edna, uma pessoa que me ajudou muito, que foi minha segunda mãe, isso está numa matéria, que eu fiz para o jornal da Record, que conta toda a minha vida, minha trajetória de superação, e essa mulher, me colocou dentro de uma mansão, para morar, ela, a minha primeira, mansão, foi dentro de um condomínio, chamado Novo Leblon, da Barra da Tijuca, eu morei na maior mansão, daquele condomínio, que é chamado Mansão Branca, que depois, essa minha mãe, ela alugou para um cara, que dizia que era delegado, da Polícia Federal, e não era, era um dos bicheiros, mais, procurado, da Barra da Tijuca, ele botou até um bingo, tem até matéria, você vai botar lá no Google, Polícia Federal, fecha um bingo, na mansão do Novo Leblon, aquela casa, era a casa que eu morava, depois que ela alugou, ela, comprou, um outro lugar, e eu fui morar, no Campo Kidolfo Rio, mais a frente, 17.500, Avenida dos Bandeirantes, do lado do condomínio do Zico, ali que eu fui morar, e ali, depois jogava a bola, com o filho do Zico, que é o Bruno, era um outro padrão de vida, era uma outra história, e ela é crente, serva de Deus, mas eu também já tinha me convertido, e ela, a pessoa que me ajudou muito, foi a minha segunda mãe, me deu a oportunidade, e eu voltei a estudar, estudei, me formei, e hoje, sou parceiro, de diversos, projetos sociais, até por conta, da minha história, e tenho, parceria, com um dos grandes projetos, na luta, em parceria, com o UFC, com o Daniel White, com o Anderson Silva, com o Ronaldo Jacaré, com o Alano Guetti, que é chamado, Faixa Preta de Jesus, que é, em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, um projeto, que eu sou parceiro, além desse projeto, eu ajudo um outro projeto, que é, o Favela Surf Club, e ali, eu conheci, um idealizador, um cara, muito top, que ajuda crianças, através de surf, que é o Pretão, e ali, levamos o Luciano Rup, que deu lá, doce lá, e levou um menininho, para surfar no Havaí, não sei se alguém, viu a matéria, que não tinha as pernas, aquele é um dos projetos, que eu sou parceiro, mas eu estou dizendo isso, para mostrar para vocês, que Deus disse, que me colocaria, no meio dois, dois, dos grandes, para que saiba, que ele é Deus, projeto, promessa, Deus é Deus, ele é fiel, é só, estarmos no centro, da vontade de Deus, aí, as coisas acontecem, portas se abrem, milagre acontece, hoje, eu sou gestor, de uma grande empresa, aqui próximo, que é o CEAS, e consegui crescer, as doações, ali tem um programa, chamado Banco de Alimentos, que é um programa, do governo, e através, da minha história, de vida, reuni todos, os empresários, dali, e crescemos, absurdamente, o Banco de Alimentos, de 80 mil toneladas, para 240 mil, isso está no site, do CEAS, não é eu que digo, tá, vou te colocar, no meio dois, para que saiba, que eu sou, Deus é fiel, e além disso, eu fui o primeiro pastor, a implantar projetos, dentro de unidade prisional, primeiro, foi o BEP, Batalhão Especial Prisional, da Polícia Militar, quando era, ainda ali em Benfica, através do coronel, chamado Coronel André, que é pastor, hoje, dirige uma grande vigília, no Rio de Janeiro, que eu dirigia lá, com o pastor Samuel Gonçalves, que é vigília de Madureira, e ele me colocou, dentro das unidades prisional, para poder, implantar, projetos, implantei, e através desse projeto, saiu uma matéria, do jornal Expresso, que é, ele é do grupo extra, aquele pequenininho, que é 70 centavos, era 50 na época, ou 40, não lembro, que a matéria saiu assim, ex-menino de rua, sobrevivente da Chacena da Candelária, vira doutor, e ajuda, PM, no xadrez, e lá eu conheci, um rapaz, chamado, Siqueira, que, está com longos anos, de prisões, longo, deve tirar aí, 120 anos, esse homem, ele foi, o autor da Chacina de Nova Iguaçu, e ali ele fazia quadros, e eu peguei um daquele quadro, e levei para o Jô Soares, e falei no programa, sobre ressocialização, que o Jô Soares, não acredita, que a igreja ressocializa, e eu disse, Jô, eu vivo isso na pele, porque eu rodo, as unidades prisionais, e só Deus, é capaz, de transformar, o ser humano, falei, inclusive, tem um quadro aqui, que é de um, dos homens, que, fez a Chacina, o autor da Chacina, que depois, falei da história dele, para uma juíza, que ajudava, é, me ajudava também, no projeto, que faleceu, uma juíza, muito jovem, infartou, no avião, chamado, doutora, Thelma Fraga, era juíza, da primeira vara criminal, de Jacarepaguá, pensa, numa juíza, top, irmãos, então, todo, todo, simpósio, em faculdade, ela levava, tanto eu, quanto Siqueira, e o Fábio Leão, que é um rapaz, que pediu Wagner Monte, para fazer uma matéria, Fábio Leão, ele era lutador, da cadeia, todo preso, que chegava lá, com o artigo, Duque 14, que é 214, que é estupro, pensa na coça, era jogar na cela, de Fábio Leão, e o cara, saia de lá, com as pernas, na cabeça, era o homem, mais brabo, que tinha, dentro daquela cadeia, irmãos, eu cheguei lá, com uma palavra, aquele homem, foi transformado, junto com ele, o Léo da CDD, que foi dono, da cidade de Deus, hoje é um dos caras, mais empreendedor, da comunidade, aí eu disse, Jô, só Deus, é capaz, de ressocializar, qualquer um, e ali, na época, que o doutor Paulo Souto, que foi delegado, de polícia civil, e foi subir, secretário, de segurança, aí, abriu outras unidades, para que eu pudesse, falar, do amor de Deus, e plantar projetos, e assim, fiquei muitos anos, inclusive, inaugurei o Patrícia Oceoli, e o Tiago Telles, eu que inaugurei, eu que cortei a fita, junto com o secretário, na época, que era César Rubens, então, todas as vezes, que tinha casos de violência, inauguração de cadeia, Rodrigo Candelária, virei referência, de unidade prisional, Deus disse, vou te colocar no meio, dois, para que saiba, que eu sou, Deus é fiel, fique em pé, por favor, agora, eu fui mais devagar, com mais tempo, porque agora, a gente tem mais um pouquinho, de tempo, é isso que Deus faz, não que eu seja, merecedor, que sejamos, mas é porque, Ele, marcou, a nossa vida, é propósito, tudo tem um propósito, debaixo do sol, tudo, que eu passei, é para que seja, exemplo, para uma nova geração, muitos jovens, se perdendo, muito cedo, hoje o diabo, está lançando droga, em cada esquina, de São Gonçalo, hoje tem barricada, irmãos, horrível isso, horrível isso, horrível, que oremos, para que Deus, mude, o quadro, o cenário, dessa cidade, porque senão, vai ter tempo, que não podemos, nem sair mais, de casa, mas eu creio, que há um Deus, que é capaz, de mudar, todas essas coisas, voltando agora, para Jário, escute, enquanto de um lado, há o sofrimento, de uma mulher, de outro lado, uma festa interrompida, a mulher toca, é curada, e Jesus, sente, que dele, sai virtude, pergunta, aos seus discípulos, quem me tocou, e os discípulos, dizem, mestre, quem tocou, há uma multidão, que te espreme, te oprime, e tu diz, quem tocou, Jesus disse, alguém me tocou, porque de mim, saiu virtude, aí a Bíblia, diz que essa mulher, canhada, levante a mão, porque ela não poderia tocar, tornaria a pessoa, impura como é, mas quem passa por ali, é o sacerdote, dos sacerdotes, quem passa por ali, é o Senhor, dos senhores, Deus criou uma situação, para que seu filho, passasse por aquele lugar, simplesmente, para curar, esta mulher, porque o centro, da atenção, dessa história, não é Jairo, o centro, da atenção, é a mulher, ah pastor, para com isso, não, Jesus entra, na casa de Jairo, coloca simplesmente, Jairo, a esposa, ele, e os seus discípulos, são poucos, não colocam todos, coloca só, Pedro, Tiago, João, ressuscita a menina, e diz o texto, que Jesus disse assim, para Jairo, não conte a ninguém, o que aconteceu aqui, assim termina o texto, primeiro Jesus disse assim, dá o que comer para ela, que ela está com fome, aí encerra o texto, dizendo assim, não diga para ninguém, o que aconteceu aqui, esse milagre, na sua casa, é oculto, para que ninguém saiba, sabe por que Jesus fez isso? porque o centro das atenções, não era a menina, o centro das atenções, era a mulher, o milagre, da filha de Jairo, Deus permitiu, que ela dormisse, para que aquela mulher, saísse do cativeiro, cativeiro de sofrimento, de lágrimas, de tristeza, de dor, para simplesmente tocar, no mestre, e ser curado, em outras traduções, você vai encontrar, Jesus dizendo para ela assim, vá mulher, a tua fé, te salvou, é o texto, aí depois Jesus fala do milagre, primeiro Jesus diz assim, a mulher, a tua fé, te salvou, sabe por que? porque quando ela toca, ela poderia morrer, aí Jesus diz assim, a tua fé te salvou, hein mulher, vá em paz, e seja curado desse, vá em paz, e seja curado desse, então não foi a orla, não foi a orla, foi a pronúncia, do milagre, sobre a vida dela, Jesus está dizendo aqui, hoje, nessa noite, dia 10 de junho, para você, que saiu da sua casa, com um propósito, esperando o resultado, essa noite, Jesus está dizendo assim, eis, é hoje, que chega esse milagre, hoje eu estou liberando, sobre a sua vida, a minha palavra, saia daqui, renovado, pelo milagre de Deus, sobre a sua vida, debaixo dessa dimensão espiritual, que eu sinto Deus aqui, eu quero perguntar, se tem alguém aqui, nessa noite, que ouviu uma história gloriosa, como essa, história gloriosa, com Jesus, será que tem alguém, aqui nessa noite, que, quer, tomar, uma decisão, e tomar um posicionamento, e aceitar Jesus, como seu salvador, porque a oportunidade, é única, é agora, Jesus disse, a mulher samaritana, a hora é, e é agora mulher, Jesus está dizendo, saia do seu lugar, porque hoje, eu quero te curar, desse mal, tem alguém aqui, nessa noite, querendo tomar um posicionamento, de repente, você vai dizer assim, ah pastor, mas, ainda está muito cedo, para mim, e eles, cedo não, porque o dia de amanhã, não te pertence, a Bíblia diz, que o dia de amanhã, pertence ao Pai, que está no céu, sabe quantos, desceram agora, lá no São Miguel, ou estão sendo velados, para ser sepultados amanhã, um monte, que morreram, nessa mesma expectativa, amanhã eu vou, e o amanhã, já foi tarde demais, se você está aqui dentro, porque há uma oportunidade, Deus escolheu, Deus marcou, essa data, marcou esse momento, o milagre é seu, tem nome, tem endereço certo, se você está aqui, é porque é para você, não é para mim, é para você, você que está aí, no lugar e diga para quem está próximo, você diga, você está entendendo, é para você hoje, está? Ei, a mesa está aqui, a Bíblia diz, que Deus dá ordem ao profeta Samuel, para ir a casa de Jessé, porque dentro dos seus filhos, tinha um que seria rei, a mesa, a mesa tinha nome e endereço certo, e tinha nome, que era Davi, nessa noite, Deus está procurando você, e está dizendo, saia do seu lugar, porque é para você, saia do seu lugar, porque eu quero te honrar hoje, é hoje, que eu quero mudar o quadro, da sua história, tem alguém aqui, saia do seu lugar, tomar essa decisão, não saia, sem declarar, que o Senhor Jesus Cristo, é o teu Salvador, porque lá fora, o diabo está preparando os laços, e muitos laços, mas aqui dentro, tem a bondade, e a misericórdia do Senhor, na sua vida, curva a sua cabeça, que eu quero orar, e quero agradecer, Pai, eu rendo graça, aos seus pés, Deus, o Senhor, falou ao nosso coração, e eu creio, Senhor, que há milagres, que vai acontecer aqui, pessoas, vão sair daqui, impactado pela sua glória, pelo seu poder, aleluia Senhor, toca meu Pai, nesse exato momento, naquele que ainda, não tomou uma posição contigo, porque só o Senhor, pode trabalhar, o antes, o durante, e o depois, faça tua obra, nessa noite, como o Senhor, fez no conto cedo, meu Deus, faça o teu milagre, eu creio, no teu milagre Jesus, eu creio, na manifestação, do seu poder, e seja meu Pai, com teus servos, nessa noite, ó Deus, obrigado, por conhecer, esta família, por conhecer, esses servos, ó Deus, toma, a nossa vida Senhor, o meu ministério, em tuas mãos, e que o Senhor, venha multiplicar, e prosperar, para a glória, do teu nome, do teu milagre, por assistir, e o teu milhões, de bekimas, te deus, com teus. Teus, o meu Maru, e, teus, o meu Deus, Obrigado.